Cara, esse carro, na realidade, quase tudo a gente fez em casa. Minha cunhada que fez. Feito na família. Esse aro daqui é da Kombi de fora, da Kombi Samba. Olha o visual por dentro, galera. Encoste o para-choque no chão. É? Enconte o Drops na parte traseira, que é o Drops. Encoste a traseira no chão com conforto. Verdade. Que legal. A gente tu gasta pouco. Tu abre ali, tu come um mosquitozinho no caminho. Qual a solução pra não embaçar o vidro da Kombi? Só abrir. Só abrir. Entendeu? Olha isso, cara. Aí, galera. Um é o Tom Beberrão. São 3 marchas, câmbio no volante. Claro, se pegar um engarrafamento, ele vai cuspir um pouco d'água, né? Que é um Ford. Salve, salve, rapaziada. Tranquilo. Qual é o seu nome? Renato. Renato. Cara, tá com duas máquinas maravilhosas aqui. Olha essa Kombi. Olha esse Landau. É Landau ou é Galaxy? É Galaxy 500. É Galaxy 500. Eu sempre confundo. Qual é o ano da Kombi? 74. Esse carro, na realidade, quase tudo a gente fez em casa. Legal. Entendeu? No Garage Louca lá, que a gente segue lá no Instagram. Ah, vamos mostrar. Entendeu? A gente fez piso de madeira aqui por dentro. Na realidade, isso aqui é fácil de fazer. Esse aqui do companheiro Herói, eu vou fazer propaganda de casa de materiais de construção. Então, bota no carro tranquilamente, só encaixar as réguinhas. E quase tudo. Foi amigo que ajudou. Tem um amigo ali também, ó. Que ajuda também. Que legal, cara. Que legal. Entendeu? Acho que os carros construídos assim são os mais legais, né, cara? É, mais artesanal, entendeu? É, é. A gente faz tudo com o maior carinho. A gente não limpou o carro direito não, ó. Tá vendo? Bonito, hein? Cara, muito bacana. A gente me deu aquela limpeza. Ela é 1.500? 1.500. 1.500. Legal. O interior todo também, você que fez? Foi sim, foi sim. As cortininhas, muito bonitinhas essas cortininhas. Minha cunhada que fez. É, cara, que legal. É tudo feito na família. As forrações de porta, bem bonitinho, cara. Bem legal. Cara, esse volante, teve alguma Kombi que saiu com esse aro no meio? Esse aro daqui é da Kombi de fora, da Kombi Samba. Ah, é? Que legal. A gente compra pra... Isso vende uma réplicazinha e a gente coloca. Cara, muito legal. Olha o visual por dentro, galera. Cara, muito legal mesmo. E a altura dela? Tá bem baixa, né? Bem baixinha. Na verdade, baixa é bem mais, né? Mas como é Avenida Brasil, a gente não tem como andar muito baixo, né? Mas tá bem baixa já, cara. Mas ela encosta o para-choque no chão. É? Encosta o para-choque no chão. É só soltar a castanha ali e ela vai descendo. E a gente colocou drop-se na parte traseira, que é o drop. E a gente consegue regular o facão e ele encosta a traseira no chão com conforto. É mesmo? Com conforto. Caramba. O carro aqui, ó. Você vai trabalhar com esse carro daqui, ó. Com altura. E ele tem um conforto de carro original. Tá vendo? Ó. Verdade. A suspensão trabalha de verdade. Isso aí, de verdade. Não é aquela suspensão travadora, né? E feita em casa. Entendeu? Que legal. Mas isso gasta pouco. Entendeu? E faz serviço legal. Cara, bacana demais. É muito bonito. Essas corujinhas, eu sei que é um item raro, né? Esses frisos e tal. Esse modelo vem ou o que que diferencia? Essa Kombi é a Kombi Standard. É uma Kombi básica. Esse aqui foi acessórios, né? Perfumaria que você vai comprando aí no Mercado Livre. Entendi. Em outros sites aí você vai conseguindo comprar. Inclusive, feiras de pulgas. Você consegue com facilidade compra de material. Cara, muito legal. Entendeu? É porque é difícil ver uma Kombi que tenha esse friso, né? Esse friso é muito bonito. Dá um charme muito especial. Dá um charme na Kombi. Esse friso, na realidade, ele vem na Kombi Luxo, original. Entendeu? Só na Luxo. Só na Luxo. Essa Kombi é a Kombi Standard. Mas dá pra colocar o kit todinho. É fácil instalar. Tudo copiado. Aí depois vem a borrachinha. Outro negócio muito charmoso é esse vidro, cara. É Safari, né? É, o kit Safari. Esse aí do Coelho. Muito bonito, cara. Muito bonito. Isso é bonito e funcional. É legal demais. É, não passa calor, né? Não, não passa calor. Tu abre ali, tu come um mosquitozinho no caminho. É uma maravilha. Vai papando o mosquito. Isso aí. Na chuva é uma maravilha. Tu abre o vidro, deixa abrir, entra água. Se refresca. Pô, é muito bom. Toma uma pneumonia. Pô, feliz. Embaça tudo, a gente abre logo o vidro. É verdade. Entendeu? Qual a solução pra não embaçar o vidro da Kombi? Só abrir. Só abrir. Só tomar um banho. Chega em casa molhado, molhado, tranquilo. Posso abrir aqui, cara? Pode, fica à vontade, meu. Demais, demais. Você é de Nova Iguaçu? Não, sou de São João. É que a placa, pra deixar antiga ainda, eu deixei em Nova Iguaçu. Cara, que legal. Foi do primeiro proprietário dessa Kombi. E tu pega estrada com ela, viaja? Viaja, sim. A gente vai pra Águas de Lindóia. Que legal. Aquele carro, inclusive, foi pra Águas de Lindóia também há pouco tempo. Bacana demais. A gente vai pra tudo e qualquer lugar. Bacana demais. Esse ano vai pra Pomerode. Pomerode? É longe, hein. Já fui. A gente vai com essa daí. Cara, lá os eventos vagues lá são animais, né? Muito, muito mesmo. Entendeu? Muito bonita, cara. Parabéns. Esse ano a gente vai botar os carrinhos na estrada. Entendeu? Olha isso, cara. Só dá uma voltinha. É o que eu falo pra todo mundo, né? Não tem jeito, né? O amor tá na pele. Ele vem no sangue. Não tem jeito. Cara, parabéns. Faz muito sucesso. Vamos puxar pra galera o Galaxy? Vamos lá, vamos lá. Aí, galera. Então... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. V8, né? Isso é básico. Não tem... Não tem Galaxy nem Andal sem ser V8. Esse é um 272. 68. Dos primeiros modelos. Entendeu? 68. É. Não é tão beberrão. Faz quatro, cinco. É, um bigetezinho, né? É. É um bigete. Simples. Tem um carburador mais simples. Tá sujo porque o carro a gente não fez muita limpeza pra trazer. Sim, sim. Tá sujo na emergência, entendeu? Tá bom. Fazer um carrinho gostoso de andar. É, eu já andei. E aí, cabe três ou quatro aí na frente? Ah, cabe quatro, né? Tranquilo. Cara, olha o tamanho desse banco. Tem noção? Dá pra dormir fácil aqui. Dá, tranquilo. O câmbio no volante, ele é automático? Não, manual. Manual? 3 marchas? 3 marchas. Manual, 3 marchas, câmbio no volante. Olha a coisa linda. Maneiro demais, né, galera? Essa aqui é uma barca. Tu vai andando e parece que tá num barco. Isso aí. Geralmente é um barco. Vai navegando. Mas é muito confortável. Bom de andar. Dá pra viajar tranquilo. Pega daqui. Pra onde se quiser andar com o carro, você vai andar sem apurreição. Verdade. Esse motor é muito bom. Claro, se pegar um engarrafamento, ele vai cuspir um pouco d'água, né? Que é um Ford. Mas é maravilhoso. É um carro muito bom, sim. É um carro que não tá muito... Eu já dirigi muito um Landau, mas tava com 302. Ah, é outra máquina, entendeu? Carro quadrijete e tal. Carro... Nossa. É até assustador, porque é um carro que não tem muita suspensão pra tanta força, né? Isso aí. Carro que tem bastante balanço na estrada, você se não souber controlar, se perde. Sim, sim. Entendeu? Verdade. Mas é um carro gostoso ainda. Deixa eu ligar pra você ver. Nosso amigo aí, ó. Vou te dar mais adesivo, porque tu pode colar nos dois. Tem mais ainda, hein. Eu vou e levou. Lá tem carmanguia, lá tem... Vou marcar pra ir na tua casa pra gravar tudo. Beleza. Rapaz, pega melhor do que carro novo. Isso aí. Nossa, é um two-step. É. Two-step. É. Eu vi ali embaixo. Eu vou fazer uma gracinha de vez em quando, né, cara? É, a banhinha tá... Cara, legal, hein. É um b8. Pô, tenta não, fica mal pra tu, hein, Bem-me-da-do. Maneiro demais, cara. Prazer em te conhecer. Valeu, amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. A gente marca direitinho pra gente conhecer o resto dos carros lá. Tem um Fusquinha lá que é maravilhoso também. Pô, vamos marcar. Fusquinha, um carmanguia também. Isso, um carado de carmanguia. Garage Louca. L-O-K. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.